Boa tarde, galera do bem. Aqui é o Pierre falando. Nós estamos aqui no Jardim dos Orixás. Quero aqui desejar a todos ainda um Feliz Natal, que o Cristo Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo Redentor possa abençoar todos nós. Estou aqui e nós estamos aqui morando aqui no Jardim dos Orixás e fazendo as coisas devagarinho e acontecendo. Estamos aqui no Jardim. Graças a Deus quero também desejar um Feliz Ano Novo para todo mundo. Que Deus possa confortar as famílias daqueles que perderam seus entes queridos para a Covid, para o câncer, para as doenças que existem. Que Deus possa confortar todo mundo, meus sentimentos. E ao mesmo tempo, estou ligado sabendo que ninguém vai ficar para a semente. Uma hora cedo ou tarde, alguém tem que partir para uma nova vida. Papai do céu chama e a gente tem que obedecer. Mas é importante também a gente fazer de tudo para nos preservar, preservar a nossa vida, nos cuidando, fazendo de tudo para que a gente possa ter saúde, amor, felicidade, caminhos abertos. Vamos pedir a nossa Nossa Senhora Aparecida, querida Mamãe do Céu. Confio, viu? Tenho muita fé em Nossa Senhora Mamãe do Céu, Maria, Mãe de Jesus. Estamos aqui no Jardim. Já colocamos vidros aqui, as plantinhas. Aqui, para quem conhece o Jardim, sabe que nós estamos aqui no Jardim. Olha, a rampa. Ali, onde estão aquelas barracas ali em cima, vai ser onde vai ser a nossa igreja, o nosso terreiro de Umbanda. A gente adquiriu aqui, com a ajuda dos irmãos, uma tenda fixa para a gente poder estar fazendo os nossos trabalhos espirituais. E eu vou mostrar aqui agora o lugar onde o Pai João vai atender, a partir de fevereiro. Estamos aqui no Jardim, graças a Deus, com as plantinhas. São várias as plantas que nós já plantamos aqui no Jardim. Graças a Deus, com tanta chuva. Todas as plantas muito felizes. Ali na frente, olha, para você ver um pé de cipó para fazer o daime. Rainha. Tem muita rainha. Nossa, nós temos um tanto de rainha, um tanto de cipó plantado aqui. Estamos aqui no Jardim, graças a Deus. Feliz, sabe? Estamos felizes. Aqui, olha, lá no fundo, aquela porta chega lá na cozinha. Estou virando aqui, olha, para o nosso altar. Estou feliz demais. O Pai João também está muito feliz. Estamos aqui já observando tudo, com muito carinho. aqui, né? Aqui é onde nós vamos fazer os nossos atendimentos gratuitos, cirurgias espirituais, que é onde o Pai João vai ficar sentado atendendo o povo, ó. Nossa Senhora da Conceição, lá. Eu adoro o santo. Ali está o menino Jesus de prago, ó, com a Virgem Mãe Santíssima, do um lado e do outro, né? E aqui o nosso pai, o nosso chefe, São Jorge Guerreiro. Olha que maravilha. Ogum. Ele é o meu pai de cabeça, né? Estou aqui, então, para mostrar para vocês o nosso altar, singelo. Está simples, mas está gostoso aqui, gente. Graças a Deus, está uma maravilha, lá na nossa tenda. Aí colocamos vidros nas janelas, ó. E aí, ó, vem aqui, mostrando aqui o capricho do Pai João, né, Pai João? Vem aqui com o pessoal, vai montando o nosso altar, para ele poder atender as pedrinhas, os elementais. Aqui está o mestre Irineu, ó. Está aí, ó, uns livros. E vai, ó, a gente chega aqui, ó. Tem o Baluaê, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Silêncio. Está aí, ó. Vou mostrando para vocês direitinho, ó. Tem ali a Oxum, com o Gunda Beira-Mar. Está ali, aqui estão as macas, porque o Pai João, às vezes, ele chama os médicos, Bezerra de Menezes, para ajudar no atendimento. E os nossos atendimentos aqui, vai ser tudo gratuito. Aí, ó, montou um altar grande aqui, ó. Olha para vocês verem, ó. Nós somos universalistas. Está ali Emanjá, André Luiz, está ali Dr. Fritz, né, Joana de Ângeles. Aí vem os preto velho, os caboclos, nosso mestre, senhor dos lares, Oxalá. Jesus Cristo Redentor, o senhor da paz. Aí, ó, tudo coisa bem simplesinha, mas nós estamos aqui numa fé, meus irmãos, que a gente vai conseguir vencer. Vou até bater o sino aqui, ó, de alegria. Olha que maravilha. Chamando todos os seres encantados para nos ajudar. O Divino Espírito Santo, representado por esta pomba branca. Aí, aqui embaixo, ó, caboclos, orixás. Aí, ó, os preto velhos, meus queridos preto velhos. Ali a imagem do seu Pena Branca. Eu vou mostrando para vocês aqui com muito carinho, tá? E as crianças também estão aqui, vocês estão escutando os gritos, os choros. A criança, viva as crianças! Aí, ó, Logum, Nede, o senhor Açaim, Oçaim, Cosme e Damião, ali no pé de Oxalá, ó. Olha para vocês verem. Tem uma corrente aqui representando a liberdade, porque esses senhores escravos preto velhos, um dia foram escravizados por homens brancos, mulheres brancas. E hoje, graças a Deus, liberdade. Mas mesmo assim, a gente vem pedindo com muita fé, né? Aí, ó, o senhor São Miguel Arcanjo, olha, que maravilha, ó. Aí, ó, Emmanuel, Bezerra de Menezes, a Grande Fraternidade Branca, Chico Xavier, né? E os índios, vou mostrando aqui para vocês, ó. Aqui o banquinho do Pai João, São Sebastião tá ali, Nossa Senhora de Santana, que é Nanã, Padrinho Sebastião, toda uma simbologia, tá ali, os seres encantados, Caimã. Aí, galera, dando continuidade aqui, ó, mostrando para vocês com muito carinho, ali tá o Caimã, São Sebastião, seres encantados. Pai João, eu, nós confiamos em todos os seres que são do bem. Somos universalistas, né? E aí, vou mostrar aqui para vocês agora a salinha de espera aqui do atendimento, ó. Tá ali, Iemanjá, desenhada ali na parede. Tá os bancos, ó, as cadeiras, para o povo ficar esperando o atendimento, ó. Então, aqui, ó, aí, veja bem, olha para vocês verem, ó. Nossa Senhora do Rosário, São Francisco de Assis ali, Nossa Senhora Iemanjá. Feliz aqui, ó. Vou mostrando para vocês aqui. Desculpa aí, deu vontade de espirrar aqui, eu espirrei. Vamos indo, ó. Tá aqui a salinha de atendimento, ó. Padrinho Sebastião, Pai João de Aruanda, Nossa Senhora Aparecida, Mestre de Neu, Divino Pai Eterno. Há um fundamento de Ogurro ali, ó. Aqui, ó, é o jardim, ó. A tenda ali, ó. O dia de hoje aqui tá maravilhoso demais, da conta, ó. Vocês observam, vocês veem aí que maravilha que tá tudo aqui, ó. Ó, mas vou bater o sino de novo aqui, ó. A gente bate o sino aqui, o povo pensa que é para almoçar, ó. Chamando para trabalho. Estamos aí, feliz. Tá ali a tenda, a Kombi branca lá. Ô, mas esse carrinho, essa Kombi já ajudou nós demais. E vem a Priscila ali, toda pançuda, quase ganhando o Lourenço. Tá ali o Padrinho Nilfim, ó. Aí, ó. Vou mostrando para vocês aqui, ó. Tá aí a salinha de espera aqui do Pai João, para ele começar os atendimentos em fevereiro. Tá aqui, ó. Outro desenho de Oxum aqui na parede. A Irmandade, todo mundo ajuda aqui, né. Vai indo. Estamos aqui, ó. Ali tem uma prateleirinha com os livros. Aqui é onde a gente está guardando aqui os copinhos do Daime. Doutor Apolo, Santo Cruzeiro, ó. Estamos aqui, ó. No jardim. Então, do outro lado da casa aqui, ó. Aí, ó. Lá também, dá lá na cozinha. Aí, nós usamos aqui aonde era o refeitório para fazer a sala de atendimento do Pai João. E aí, tivemos que fazer aqui o nosso novo refeitório. Tá ali, ó. Antes, o Chico Xavier, a Nossa Senhora das Graças, Doutor Lazarino, Pai João, Doutor Custódio, Emanjá. Estamos aí, ó. Feliz demais a conta aqui, gente, ó. Olha o que vocês vêm aqui, ó. Onde ficou o nosso refeitório aqui, ó. Maravilha. Aí, tem um pessoal aqui que a gente acabou de almoçar. Estava fazendo ensaio do trabalho de 29, que não vou cantar o Enário da Madrinha Júlia. Está ali a Aninha, a Leila, a Fabrício. Está aqui a Bruninha, ó. Está todo mundo aqui, feliz, satisfeito. Estamos aí, ó. Aí, o nosso refeitório, o jeito que ficou, ó. Fizemos um varandão aqui. Está tudo colorido. Então, vou mostrando para vocês aqui, galera. Aqui, o nosso... Nossas plantas, ó. Rainha, bananeira, todo tipo de planta. Graças a Deus, ó. Olha para vocês verem. Estou feliz demais aqui, meus irmãos. Nossa Senhora. Aqui, eu quero ficar até o fim da vida. E eu acho que depois de desencarnar, eu não vou sair daqui também, não, sabe? Então, aqui, ó. O povo acabou de almoçar, está assim, meio sem graça, sabe? Que deu de cedo ensaiando. Está aqui a Bruna, ó. Eita, Gaúcha, é? Está aí, lendo alguma coisa. Está aqui o Fabrício, ó. Gaúcha, tchê. Aí, ó. Olha o varandão que nós fizemos aqui, ó. Reformamos tudo aqui. Está aqui o Gleiber, ó. Nosso irmãozão. Tem outra, uma galera sentada ali. Está até tordoado, porque eu acho que eles comeu muito. E aí, ó. Está o Diego, compadre Léo, o Criston. Estamos aqui, meus irmãos, ó. Fizemos aí umas... Uma pia, uns tanques para lavar. Aí, para você ver que maravilha que está o dia hoje aqui, gente. Viva o Jardim dos Orixás! Viva! Aí, que maravilha, ó. Ali, ó. Aqui é maravilhoso. Aqui, está vendo lá onde está aquela areia branca lá? É a cachoeira aqui, cara. Pensa para você ver. A hora que dá uma morrinha aqui, nós vai lá e toma um banho lá. A morrinha morre afogada. Nós volta para cá alegre, feliz, satisfeito. Aí, ó. Essa é a evolução do nosso jardim. Aí, ó. Três camaradas aqui que eles não sabem o que fazem. Comeu demais. Mas está tudo certo. Tamo junto. Vou aqui entrar um pouquinho aqui na cozinha, ó. Mostrando aqui para vocês. Vocês desculpem aí, porque eu sempre mostro isso aqui e tal. Está aqui, ó. Seu Zé Roberto, amigão nosso. A Virgínia. O Gleire de novo, ó. Tomou um cafezinho? Opa! A casa do Pai João é sempre cheia de gente. Aqui a cozinha, ó. O coração da casa, que é onde a gente faz a nossa comida, alimenta e tal. Tamo aí, ó. Graças a Deus. Feliz demais, dá conta, gente. De estar aqui, ó. Aí a nossa cozinha. Tá? Veja bem, ó. Lá no fundo está o altar, ó. Então, desejo para todos novamente um feliz ano novo. Quem quiser vir conhecer o Jardim dos Orixás, é só chegar. Fica com Deus. Tamo junto. Amém. Obrigado. Obrigada. Obrigado.